Mora no assunto Diz o que é fogo na roupa Sabe lá o que é isso? Então mudou Te dei o serviço E você namorou Te dei o serviço E você namorou Nessas alturas tenho que descolachar Pra seu governo Você deve se mancar Como é que pode Você dar tanta mancada Tentei a voga E deixa de simples Meu camarada Como é que é Ver se mora na jogada Como é que é Ver se mora na jogada Mora no assunto Diz o que é Diz o que é Diz o que é Diz o que é Me admiro muito Você dando bronca Te dei o serviço E você namorou Te dei o serviço E você não pode Se mora na jogada E você não pode Vê o serviço E você não pode